E aí galerinha, beleza? Aqui é o Salamandra e eu dou mais um vídeo aqui pra vocês de Warface Eita, tô sem life E eu tô jogando de mp7, porque eu não gosto de jogar de sub, eu tô jogando de sub Nem tem equipamento pra subir, mentira G1, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, quebra努ício de mata Ó, Brawn's Power Mas o cara está ganando o cara Ele é demais Ele é guardado Não é ruim mas para a cara que você não está ganando Ele é o cara Eu acho que é muito bom Deixa eu olhar para a arte e os cara nem a arte, os cara dá umas pedadas a eles O que eu acho que é isso? Tipo, nem que o cara não seja ruim Quer dizer, não seja o bom Mas morrer, falar e ferrar Acho que eu sou muito idiota isso Muitas vezes os cara são quitados por causa disso, eu acho que é muito estúpido Então agora se eu for prova eu vou morrer, eu tenho que ser quitado da sala Pra fazer mais besta A conta do que a gente vai para a gente Não precisa Não precisa Não precisa Olha só, vamos lá Não precisa Vamos lá Vamos lá Ai? Conta-? É bem... Então eu assisti, meu amor Claro eu eu acho que não tem o seguro 넣고 para ele�筎, com vida Eu vou pegar um pouco de bala-bala agora Aqui me cheio Eu sei que eu vou matar E aqui vamos Até logo galera Até a próxima E se inscreve Tchau